Fala galera do canal Cedrix React, Cedrix mais uma vez com vocês e hoje com mais um vídeo de reação aí galerinha e hoje mais uma vez o vídeo aí do Gustavo Parodias, esse canal show de bola e o vídeo de hoje é o Strange Things do Barraco, galera 11 quer puxada, é uma paródia espero que vocês curtam aí a reação, não esqueça de encher de like aí no nosso vídeo galera deixe o seu comentário, inscreva-se no canal do Cedrix, ajude aí a chegar aos 300 inscritos e não esqueça aí de clicar ali no sininho da notificação para estar sempre recebendo o conteúdo do nosso canal aí beleza? Então galera, então sem mais delongas, bora lá para ver o Strange Things do Barraco, a 11 quer puxada solta a vinheta Então é isso galerinha, vamos lá para Strange Things do Barraco, a 11 quer puxada e é mais um vídeo aí do Gustavo Parodias, não esqueça aí de se inscrever no canal do Gustavo aí o link do vídeo original vai estar aqui na descrição desse vídeo então bora lá, em 3, 2, 1, reagindo Inscreva-se no meu canal Cala a boca agora eu Siga-me no Facebook Hey, hey, my god Ai eu vou no mercado dar uma coreada Trouxe dinheiro pivete Trouxe a fome Eu só vou querer esse E mais esse aqui Esse vou esconder na calcinha Ei ladrona, volta aqui Eu não sou ladrona Só peguei emprestado Devolva Amanhã devolvo sim As caixas secas Ai que delícia Adoro comer miojo cru Todo mundo pergunta Por que eu não arrumo um macho pra casar E pra mim amar A resposta é simples Odeio dividir comida E amor num eixo bucho Gustava Gustava Mano, tu ouviu isso? O que? Nada Bora, passa Ai, mate meu amigo, mas não mate eu Corre bexiga Ai, tô cansado Tô tendo um infarto Eu só correu 5 segundos, mano Mas não quero morrer, vige Sorte meu macho agora Cala a boca, ô sua viadinha Bicha, para, não sou Ele prometeu que ia me dar Adoro, dá o que? O número da irmã dele Mas me deu foi o número do bonde e companhia Quando liguei ganhou a boneca E eu ganhei um prestixo do Yudi Esse banguelo vai morrer agora Prestixo Para, eu amo ele Então prove Fabrício, vou me jogar por você Que amor Ai, disseram que galinha não voa Mas eu tô voando Esse bicho é tão magro que o vento carrega Ai, me acosta Eita, ele tá dando uma sarrada no ar Ai, quebrei a unha Que barulho da peste, hein? Sim, a pessoa pode nem comer em paz Pega ela Vinhado Tome vinhado Ah, meu osso É meu osso Vinhado Vinhado Corra, bexiga da gata Corra, não quero ver Seus filhos da peste Essa dor de aqui, ó É maluca Vá-se embora E mais um recadinho pra vocês Ó, quem gosta de carniça urubu Seus pau nu Minha filha Tem uma triste notícia pra dar A buchada acabou Eu não quero saber Eu quero agora É o quê? Por acaso, tá bom Que eu quero agora Faça Eu já quero pronto Faça Vinhado Tá, doja 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 Eu quero Buchada Nossa, mano Peça desculpa Desculpa ao caralho Gustavo, qual a meta de likes pra esse vídeo? 70 mil Então deixe seu like E se inscreva Gustavo Beleza, então, galera Esse aí foi o vídeo aí do Gustavo Parodias Strange Things do Barraco 11 quer buchada Um grande abraço Fica com Deus Tchau 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 Tchau